E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um recurso muito útil aqui para vocês. É de como você alterar a senha do Gmail pelo seu PC. Então se você utiliza o Gmail da Google pelo seu computador, pelo seu notebook, eu vou mostrar como você altera a senha, que esse é um quesito de segurança para que você deixe a sua conta segura, é sempre importante você estar mudando a senha. Eu vou abrir aqui o meu navegador, vou utilizar o Mozilla Firefox, mas pode ser qualquer navegador. Você vai na descrição do vídeo, pega o link que está aí na descrição do vídeo que eu vou deixar para vocês e cola aqui no navegador. Você estará utilizando o myaccount.google, que é da conta da Google. Você tem que fazer login, então você coloca aqui em fazer login, vai escolher o e-mail, que você quer alterar a senha e vai colocar o e-mail e a senha. E vamos seguir com o tutorial do vídeo aqui. Vou colocar nesse momento o meu e-mail. Já coloquei meu e-mail, aparece a tela aqui de digite sua senha. Vou digitar nesse momento. A senha que eu deixei configurada é essa senha aqui, teste arroba 123 com T maiúsculo. Posso clicar em próxima e ele vai fazer o login normalmente. Então, ele acabou de fazer o login aqui para mim. Ele abre nesta primeira tela. E o que você vai fazer? Escolher aqui do lado esquerdo o item segurança. Dentro de segurança, ele tem vários blocos. Segurança, mantemos a sua conta protegida, como fazer login, entre outros. Você vai escolher essa aqui, como fazer login no Google e vai escolher senha. Vai clicar em senha para que você consiga alterar. Aqui, ele vai pedir assim para você. Para continuar, primeiro confirme que é realmente você. Então, você vai digitar a senha novamente. Vou colocar aqui, teste arroba 123, teste com T maiúsculo. Beleza? Próxima, ele vai passar para a próxima tela. Na próxima tela, escolha uma senha forte e não reutilize em outras contas. A alteração da sua senha desconectará você de todos os seus dispositivos, incluindo o smartphone. Então, quando você altera aqui, você está alterando também no smartphone e vai ter que mudar lá. Mas essa é a intenção, proteger. Então, eu vou colocar aqui como teste arroba 456. Lembra que era teste arroba 123, agora teste arroba 456. Então, teste arroba 456. Vamos ver se as duas senhas estão iguais. Estão. Então, alterar senha. Ele aparece aqui no canto esquerdo, sua senha foi alterada. E a partir desse momento, já muda aqui como você está logado. Se você clicar nesse quadradinho aqui, Google Apps, você tem vários serviços aqui da Google. Então, você vai clicar nesse momento no Gmail, que é o que você quer utilizar nesse momento. Então, está aqui. Gmail, ele está abrindo. E eu vou mostrar para vocês que realmente a senha foi alterada. A senha que eu escolhi foi teste com T maiúsculo arroba 456. Aqui está a minha caixa de mensagem. Então, ele está mostrando aqui para mim a minha caixa de mensagem. E eu vou clicar aqui, em cima da minha conta, sair. Vou sair dessa página. Ele vai sair aqui, fazer o logout. E olha o que acontece. Eu preciso colocar aqui a senha novamente. Vamos colocar a senha. Então, teste arroba 456. Vou clicar no olhinho. Teste arroba 456. Próxima. E a partir desse momento, olha o que ele vai fazer. Vai fazer aqui o login no meu Gmail. Carregar a minha caixa de entrada. E foi feita a alteração da minha conta aqui do Gmail da Google. De uma forma bem rápida, prática e fácil. Bom, pessoal. A dica que eu tinha para vocês no vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E até a próxima. E até a próxima.